Música Bom galera, hoje eu vou dar uma lavadinha aqui ó A nossa nova CR9080 né Porque hoje a gente vai colher o tão esperado e sonhado Amendoim Que ficou doisado pra ir né cara, sem colher né E Eric, o que tu tem a dizer a respeito disso? Eu? É, você mesmo E demora pra caramba crescer essa birosca O Eric tá loucão das ideias Daí João Vai inaugurar tua STS hoje né Pois homem, até eu queria inaugurar Mas se eu te contar que você me tirou as plataformas dela Caralho mano Aluga aquela original do jogo mesmo Olha o palhaço do Eric aí O Eric comprou até uma CR9090 Um pouquinho menor que a minha só A minha é 9080 A dele é só o número invertido, tá ligado? Oi? A tua é só o número invertido A plataforma de milho minha vai ser a mesma da tua eu acho Show de bola Prontinha pra colher A minha tá até lavadinha aqui ó Até deixa eu ver se eu não tenho que fazer conserto né Eu acho que não tá na hora ainda Deixa eu ver aqui Na garagem A minha tá mais velha né A minha tá mais velha É Show de bola Vamos lá então Vamos trabalhar Tô argendo a plataforma aí já E vamos ver o que que vamos colher Talvez acho que nem vai precisar do João vir com a máquina dele Porque vai render pra caralho eu acho Apesar que nós não estamos mais com colheitadinha pequena né Eric Pra quem não tá conferindo a live Ela tá perdendo muito E já fechei até a frente do Eric aí A gente tava no início aí ó Nunca vi coer amendoim com colheitadeira de grão Mas tudo bem Vamos meter a ficha aqui É só o farm mesmo Aí o Eric chegou e olhou Poxa Você quer comprar STS Comprar o CR E só eu que tô com a TC Ai ai cara Tá aí então Eu quero bater uma print aqui O Eric Vem Eric vem mais pra frente Aí é assim Lembrando que a minha não é igual a tua né A tua é 90, 80 A minha é 80, 90 É diferença Tem diferença de capacidade É Tô com a troca entre os dois É incrível Os caras só inverteram os números Tá ligado É porque é igualzinho Pô a tua não joga paia não Pois é Eu tô reparando nisso Aperta H Aperta H Tenta aí ligar ela agora Acho que eu vou travar aqui Mas É que agora eu vou jogar paia Não? A minha tá com Sacapaia Embuchada ali Oxe O que é que deu aqui? O que é que deu aqui? O que é que deu aqui? Será que não tô ressortando paia? Deixa eu ver Pera aí Será que é bug da máquina? Deixa eu ver Ela não desdobra mais Tá desdobrada Tá certa Acho que é bug da máquina Pia Não pode Era pra ela estar largando o paia ali Ô Pia Pia Mas eu tenho azar com a máquina O Eric compra as máquinas só bugada Caralho Vai lá Eric Vai na frente Menos bugada que eu peguei É TC Eric do céu Eric Oi Cacilda Quantos porcento tu tá aí? 53 53 Eu tô com 51% já E fizemos só esse pedacinho Ô louco Acho que eu vou voltar aqui Vou voltar com ele pra baixo Calma aí Calma aí Calma aí Calma Essa aqui não tem freio Meu Deus Que bomba que tu foi comprar Comprou ousado Esse trem Acho que tu tá ousado Porque as texturas Elas estão desgastadas Acho que arrancaram Os rotores dela Não joga paia Não sei o que tá acontecendo Que um pouco embuste Explode A sorte que eu tenho Dois extintores Na minha máquina Daqui a pouco Dentro da cabine Que tá saindo palha Aqui nos canos Palhaça Sério Que buxado Cara Esse amendoim Tá muito esquisito Cê é louco Comprar 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 Jundir Quantos esses negócios Ah 80% Aqui ó O barulho da Da Serra É mó esquisito A última Jundir Que eu tinha Ah O bug aqui Na minha Aqui ó Tô enxergando os grãos Dentro da Da máquina Aqui ó Tipo Sem É É atrás Sim É tipo Atravessando a A Tá ligado A caixa De ali Grande Caralho mano Já encheu Vamos descarregar Aqui ó Vamos descarregar No caminhão do Eric Aqui Vamos encher o caminhão Vamos ver Vamos ver Peraí Vamos ver A textura Aqui Que palhaço Mano Parece Não Olha Olha esse aqui Galera Olha a textura Dessa aqui ó É a textura De amendoim Amendoim Não de buiado Amendoim Na casca Daí Tá ligado Do jeito que você arranca Da terra Cara Que palhaçíssimo Meu Deus Cara Descascado já Não Não é descascado Ele tá na Na casca Ainda Mas ele tá branco Sim mas olha pra você ver Lá Tá no cartuchinho De lá Tipo caixinha Do soja Tá ligado O que que tem João Não deu Não é vermelho Não O pé é vermelho Mas o grão Também é vermelho Só que tem O amendoim branco Só que ele não tá Tipo só o grão Ele tá Ele tá dentro Daquela casquinha Que fica o grão Tá ligado A raiz dele Na verdade É a raiz dele Mas o amendoim Não é assim Que a gente compra Ah não Não é Não né Nunca foi Assim é como Dá pra ele Falhaça Esse Eric Ah Certo Da máquina De buia Inteira Então Aí ó Eu vou bater Print O cara chega Correndo com tudo Atraga Chega Batendo na minha Máquina Sei que o Eric Vai dar Tanto amendoim Pro forte Que eu acho Que vai pegar Ele de jeito Hum Que delícia E lá no fundo Eric Lá tem uma fileirinha Que não ainda Não madrou Lá pra você ver Ah é Tem uma fileirinha Lá aqui Cara que zoado Mano Isso aqui Sério É muito zoado Mano Cultura mais bizarra Do jogo Que eu já vi Cara Amendoim O cara colhe assim Amendoim Ser vermelho Papiga Não Sem contar Que rende Pra der Deu Entendeu Tem que ver O preço Como é que tá Ele aqui Ô João Você que tá Parado Puxa Olha Testumar São culturas Pra diferenciar Mais Não tem como Simular bem Amendoim É que nem Se pegar Mandioca Fazer uma Cultura de Mandioca E colher Na máquina É Daí nós ia colher Mandioca E entupir Teu caminhão Mandioca Entupir O caminhãozinho Do Eric Que deu Eric Como é que Fala No Nordeste Lá É Mandioca Não É outro Não Eles não Fala Mandioca Aipim Não Aipim É aqui No Sul Mandioca Não Paraná É Lá Não sei Eu esqueci É Macaxeira Macaxeira A plantação De macaxeira Meu Deus do céu Esse Eric É muito Na vaia Ó Eric Tô com 81% 72 3 Caralho É 1% Cada Segundo Eu quero ver Quando minha máquina Embuchar Tudo aqui O Eric Tá com sono 9,5 9,9 Alguma coisa Essa É É É É É É Eu vou ter que Torar Eu vou Torar aqui No meio É Não Vou levar Lá Na máquina Eita Pico É Foi eu Que sou Na vaia E a Eu tô Com a capacidade De uma CRD90 Aqui na minha 90 80 Tô com 14.500 Quantos litros Aqui A tua Vai Quantos litros O Eric 11.500 11.500 Ó lá Já enchei Uma bundinha Do caminhão Do Eric De amendoim Deixa eu botar Um pouco Na frente Aqui A traseira Do Eric Tá cheia Já É É É É É É Sério O Eric Só pensa As Neiras Meu Deus Que bomba Tu foi Pegar O Freio Do Eric É A Plataforma Na Através Da Minha Maquina Do caminhão Do O Eric Fazer O Que O Eric Desce E Vê Quantos I Acho Que Já Enchei O Caminhão Vê Quantos Por Por De Tem Tô É Que A É Busca O Sei Lá Acho eu já vou buscar a Scania já tá em 95 deixa eu já pegar a Scania então cadê minha Scania esperar encher os dois daí nós iremos juntos cadê a Scania pô ah tá aqui achei deixa eu dar um rezão aqui nela galera eu vou dar um rezão nela aqui já para poder descarregar lá eu sei que tem um pouco de trigo aqui para descarregar o trigo lá vamos ver quantos mil litros vai aí na tua caçamba 40 cara vai mais vai mais capacidade aí do que na minha carreta mesmo dois eixos é aquela caçamba uma não existe a minha carreta dois eixos no rodotrem aqui ó sei lá esquisito da pega quando eu faço essas coisas aí só faço que eu acho que é hein pai mas é que na verdade é só para o silage também então é que na verdade é assim cara a gente não forma a gente não cuida muito entendeu por mais que a gente olha assim uma capacidade de real assim eu acho que é muito zoado mano porque é bem menos uma real é tipo 40 tonelada cara às vezes até puxa cara porque é uma pega o que que é uma p 420 420 cv então ela tem capacidade de puxar entendeu não tem uma força para puxar pode ser que até que puxa mas eu 40 tonelada peso no ls cara entendeu a carreta 3 eixo 3 eixo eu vou falar uma coisa para vocês o que é tu avançou o tempo já tem cana aqui de novo eu falei só que a gente vai passar o arado né jo eu já tô vindo calcariar aqui é já mete calcarii a gente já mete o aradão ali depois ou quiser para deixar a gente fazer em vídeo também já é o arado eu vou deixar para a gente fazer em vídeo porque é um campo grande vai ter que ser mais gente um calcarii como o meu já é um pouco grande e já vai embora não beleza aí eu vou botar lá no título abrindo o campo do vizinho ou melhor abrindo terras do não eu vou falar uma coisa aqui mas eu já vai ficar bravo na verdade você ia falar mas você se enrolou no que que você ia falar é porque o eric aceita você não tá ligado aceita que dói menos o eric eu não falo nada aceita que dói menos eric se não aceitar vai meio rasgando vai com tudo vai merda ai ai coitado do eric eu não falo nada para não ofender ai 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 a gente encheu ali daí eu peguei e voltei lá de novo colhendo lá não dá nada vai terminar de colher rapidão mesmo o cara com 2 cr esse campo aqui gigante o louco mano 2 cr grandona dessa e apesar que aqui tá rendendo pra caralho também né é o arroz acho que passou vergonha não acho que arroz rende mais não sei cara será que arroz nesse campo meu que vai dar um lucro bom meu deus do céu naquele campo que nós escolhemos o cana meu deus eu acho que eu vou pegar vou até arrumar meu caminhão cara vou botar um rodotrem ai acho que eu vou botar um rodotrem da 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 na aquele que se chama da liberlata lá e pau é aquele librelata é comprido ou eu boto um quarto eixo cara o que que vocês acham que fica melhor um quarto eixo é mais pra ah entendi o quarto eixo ou ou a gente faz assim ó eu boto uma três eixo e boto uma 8x4 no meu escane também ficaria da hora ou uma 6x4 na quarto eixo que que você acha que ia ficar mais legal é que na verdade assim é as escane a 8x4 mesmo é pra puxar coisa especial 8x2 na verdade não interessa cara é pra puxar aquelas carga três eixo que é a tem o eixo bem no fundo assim sabe mas que leva mais e aí eu não importa muito os cara carrega então cagando e andando a o peck da liberlata é tipo exeção atrás também não é mais pra frente a depende a carreta a a o rodotrem ela traz os dois a três eixo é eixo normal assim espaçado ah mas então não sei cá porque a rodotrem é só dois eixo né cara a não tem um bitrem nove eixo né tem então às vezes dá de pegar assim ó vamos ver é bem comprido pra cima porque não dá nada não cara eu tô pensando em pegar a minha escane aqui porque eu vi um vídeo cara carregando arroz meu que coisa linda era uma escane a uma 420 se não me engano quase 180 alguma coisa assim é igual essa minha aqui só que uma 6 era 8 por 2 na naquilo da ls não deixou bem na praça ligado eu acho que eu vi uma preta não era uma cinza meio escuro que nem essa cor da minha aí já mas eu acho que eu vi cara mas não lembro eu vi no youtube cara eu tô entendo eu se não me engano acho que é a mesma cor da carreta é carregando no era um siluzinho assim que eu não acho que não vai dar uma situação que não é uma top né não era cabine alta né não era que nem a minha sim então acho que eu vi ou faixa encheu você que ela vai vender 15 minutos de vídeo vamos encher o trem aqui o resto aqui né pesar que hoje a gente consegue colher com tudo aqui que eu não apesar das coisas que eu tenho aqui meu deus que eu enchei ou do rio o caminhão do eric e o meu Nossa senhora Aquela capacidade que é 40 mil Mil litros Os LS lá Qual é o LS? Da Liberlato 60 Caralho, 60 tonelado Vai ser bom Aquele caçambão meu que eu botei no ModRab é 60 Aquele lá, né Só que acho que ia ficar meio esquisito Esse cano ali com aquele caçambão Sei lá Não sei se tu concorda Depende do jeito que você faz Um 8x2 Naquele caçambão Ah, vamos ver, cara Dependendo da coisa que a gente vai fazer Eu tô pensando em botar um 8x2 Vai ficar mais da hora Fazer uma coisa diferente, né, cara Porque no Lonely Farm a gente já usou também A quarto eixo E no 8x4 E tu usou a Streamline ainda, né Era da hora pra cara Aí tudo se vira acabar, né Aham Acabamos o terreno? Aham Terminou aqui Aham, eu vou Não, nós estamos com dois CR na Amazônia Não acabaram de ir pra nele Não, vamos falar bem a real pra ti Que eu achei que ia render mais Caralho Encheu os dois caminhões, cara Não, eu queria que ia render mais Bora lá então, mano Que eu vou vender essa carinha aí Aonde que tu vai vender? Acho que só tem um lugar pra vender Só tem um lugar pra vender então Eu vou Eu já vou por aqui Vou cortar a caminha aqui mesmo E vamos meter ficha nessas escâneas Ô Eric Quer fazer uma thumb? Ah, você já vai ficar com a máquina É, eu vou fazer na 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 Da colheta Porque Aqui é pouca coisa A gente tem mais do que a gente colheu, né A gente só vai Só vender Que é rapidão pra vender Então Incompensa Ó, o João tá te chamando lá O João tem que é Eric Oi, oi Eu não escuto Ah, foi mal Eu ignorei a fuga Quantas vendas tem no teu mapa? De grão Uns três Beleza Esse João é um palhaço Então, galera A gente tá vendo aí ainda Qual o mapa que a gente vai fazer, né Provavelmente vai ser no mapa do Eric Ou no No Aquele que o Zê tá fazendo lá Como é que é o nome? Fortaleza, né O Fortaleza é remasterizado Então Tudo arrumadinho, né Então vamos ver, cara Vamos ver qual que é o mapa Que vai se adaptar mais pra nós Mas Eu acho que aquele do Eric Vai ficar melhor Pelo relevo As culturas diferentes também, né Eric É Eu tô Dando uma reotimizada Caralho, Eric Vendi aqui pra mim, mano Nossa, foi mal Peraí, deixa eu vender Pra completar o meu real Aqui pra gente mandar Peraí Eu não sabia que vendia pra mim Você ia vender pra mim Só a louca Que faz isso Tá É 600 com 800 Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui Tem que ter uma daudinha lá Deixa eu entrar aí pra mim Mais 800 1400 Vou ter uma da 1500 Caralho Pra acertar, ó Cacete, mano Eu nem me toquei Peraí Transferiu o dinheiro Peraí Mil Não Caralho Não 100 mil Não Mil 100 200 300 400 500 Vamos subir Aí Berto aí pra descarregar Eric Não Eu vou perder O dinheiro vai tudo Pra Pra mim Ah, vou até dar uma olhada Nessa escaninha aqui do Eric, cara Verde abacate Aí, a escanha do homem verde Apesadão Caminhão do homem verde Ah Sabe o que que é o homem verde? O Fabinho, a gente tava fazendo um dia lá Ele foi falar Ele ia falar do lanterna verde Mas aí esqueceu, gente Não é que se embananou Ele falou do homem verde, cara Mas nós achamos tanto bico, cara Que paracice Nós achamos tanto bico, mano Sério, você é louco Puxo, mais um favorito? Diga Coloca o story aqui no meu barracão Que eu quero comprar uma esteira aqui Pera aí Já vou chegar aí, então Chegando aí Enfim, galera Eu também vou estar finalizando o vídeo por aqui, né Só botar o story aqui O cachorro do João O dogão do João tá Aí, ó Onde que tá, cara Tá em cima dos par... Caralho, João Ele tá em cima dos paros de teu, mano Agora ele desceu Que massa, mano Eu vi ele tá cuidando da semente Que ele sabe que é caro Agora tá cuidando aí da... Do milho Coloca aqui assim Eu coloquei bem aqui, João, ó Coloca aqui se puder Se não for pra paiar Pera aí que eu vou colocar aqui, ó Eu coloco quando tu quiser, João Ai... Paiasse, João Enfim, João Qual que vai ser a hashtag de hoje? Pois... Eu... Fertilizei os campos aí E tava jogando calcário Mas como... Por enquanto Só que tá gravando Então vamos colocar a hashtag Amendoim É, hashtag amendoim O João é o piado do hashtag, mano Hashtag amendoim 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 Beleza, então, galera Até amanhã Até o próximo vídeo Lembrando que quem não tá comparecendo aí Assistindo a live Tá perdendo, mano Tá cada dia mais top aí, né Cada dia melhor Você que não sabe como Aí comparecer na live Pra poder Não é compartilhar, mano A palavra compartilhar Tá querendo sair da minha boca, sabe Tá querendo Participar das lives aí, né O link tá na descrição da página do canal Chega lá É... Vira membro já, né Pra dar aquela moral Aquela forcinha Meta 10 mil membros Até o final do ano Quero ver a gente bater essa metinha É isso, então, galera Até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Hashtag amendoim Valeu, pesada É nóis Até o próximo vídeo Família Fosse Gamer Tamo junto Valeu Fui